E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Clash Royale sim E hoje a gente vai desafiar o clã, galera, bom, que deck estou usando? É o seguinte, eu não tô com nenhum deck fixo, essa é a real Eu tô mantendo por enquanto esse, eu coloquei a adição da Bola de Fogo porque ela me ajuda a segurar algumas hordas e alguns bichos mais fortes Hoje eu tava trocando ideia com o TT e ele me ensinou o combo Goblins e... e Valkyria e tenta sempre manter um baralho barato Eu gostei desse deck, funciona muito bem, eu acho que se eu pudesse melhorar alguma coisa nele, talvez seria colocar a Fúria pra esse combo de ataque Esse combo de ataque também com a Fúria ia sair muito bem Nossa, ia sair bem mesmo, só que eu precisaria colocar no lugar de um desses aqui, provavelmente no lugar da Arqueira, creio eu Que aí se encaixaria bem Bom, a gente vai deixar esses dois decks sim, eu joguei um pouquinho com os dois, mas como vocês podem ver, eu caí para caceta Porque eu vou falar, eu tô ficando meio puto com o Clash, porque o Clash você ganha 3, aí você perde 4, aí você ganha 5, aí você perde 3 E aí fica nisso mano, caraca, que raiva Mas enfim, hoje é dia de tranquilidade, a gente vai desafiar alguém aqui ó, no clã, alguém aleatório Só vamos soltar aí, vamos ver se alguém aceita, tem duas pessoas online ali, eu não sei o que vai acontecer mesmo, mas vamos ver se a gente vai conseguir jogar uma partidinha com alguém Ninguém do clã topou, então o vídeo vai sozinho, jovens, é isso aí, eu juro que eu tenho que desafiar alguém do clã Mas enfim, a gente vai testar esses decks, one by one, tentar jogar um pouquinho mais equado, vamos ver se rola Velho, estamos no parquinho PEC de novo, não acredito que eu rebaixei tanto assim, meu Deus do céu Mas só vamos fi Hum, bom, aqui eu preciso fazer rotação de deck um pouquinho, eu vou soltar a mosqueteira aqui atrás, ela vai matar esses lanceiros sem muita dificuldade Rotação ainda é necessária por enquanto, mas o que eu vou fazer vai ser mandar Hum, opa, isso aqui era um periguinho que eu corria, né? Ih, ele me congelou, fila da mãe Vou soltar uns lanceirinhos aqui pra não arcançarem esses bichos, esse não ferrou Beleza, ele conseguiu me machucar um pouquinho, jogou ali Eu vou tentar fazer um rush aqui, ó, eu vou colocar ele, vou colocar ele logo atrás, vamos ver se deu tempo Eles vão empurrar, olha que da hora eles empurrando ela, ó, 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 aí ela tanca Ele chega em cima, a gente manda um fulha show aqui Olha, mano, é muito bacana esse combo que o Autentic me ensinou, minha nossa senhora Beleza, a gente conseguiu destruir um ali, eu vou mandar, opa, ali eu tenho problemas Então eu vou soltar, ih, eu devia ter soltado o Bárbaros Me vacilei, eu vou matar ele muito rápido, mas não é o que eu queria Beleza, vamos dar uma segurada aqui, eles estão, a Horda de Servos tá sumindo ali Levar uma Câncer, a gente vai colocar esses Goblins e essa Mosqueteira meio distantes Pra eu ter tempo de me defender Beleza, soltei aquele canhão ali pra ele segurar um pouco a defesa, a gente tá ganhando O ideal seria a gente manter, eu tô com os Goblinzinhos ali pronto pra mais um rush Ele vai provavelmente... Ai, cacete Vamos lá, se eu juntar 10 aqui é GG, hein Não é GG, mas vamos ver o que vai acontecer Ok Valkyria atrás Bordinha aqui Furiazinha, show Beleza, consegui alcançar a torre Flow Beleza Mosqueteira atrás Goblins aqui pra distrair alguns, vamos ver Distrair, beleza, era isso que eu queria mesmo Correram, agora a gente solta a Hordinha de Servos aqui em cima Mosqueteira voltou, a gente conseguiu segurar essa torre Vai derrubar Foda-se, agora foda-se Coloquei um canhãozinho ali pra chamar a atenção daquele cavaleiro A gente segura o tempo que conseguia agora, amigos Beleza, seguramos Ele não conseguiu fazer muita coisa não, jovens Atrasamos ele horrores em todas as posições possíveis Solta a Valkyria aqui que ela segura Solta o Mordinha de Servos pra ajudar ela 10 segundos, só segurar, hein, mano O deck é bom, falei pra vocês Tem vários combos nele, tanto defensivos quanto ofensivos Isso é muito legal O negócio aqui realmente é a questão da gestão De Elixir, isso dificulta bastante Hum, eu não vou... Ah, eu vou doar Eu vou doar outro Depois eu consigo pegar Aí, ó, aí, ó, os caras aceitaram Agora o clã aceitou, vamos batalhar com alguém do clã Vamos, vamos, vamos Já soltei ali a batalha Vamos ver se o meu deck vai funcionar Se não funcionar, ó Vamos com vários cientistas aí, hein, senhores Só vamos, filho Ah, beleza Estamos bem equilibrados com o Ghost aí, ó E o que eu vou fazer vai ser o seguinte Já vamos dar... Ah, eu soltei muito antes E ele soltou Barbarians também Hum, também no cu Segurou, segurou, segurou Já soltar um canhãozão aqui Já consegui causar uma distração Ele vai tentar chegar ali Não vai conseguir fazer muita coisa Mandou um maguinho chato Deixa o maguinho jogar ali, ó Oh, oh, oh Facadinhas no maguinho, beleza Derrubamos ele Tem Bárbaros chegando Mas isso não é um problema tão grave Ou é, ou é, ou é, ou é, ou é, senhores É um problema muito grave, sim Não era pra ter rolado isso Mas tudo bem Vamos dar uma segurada Ele vai vir com o esqueletão dali Eu vou dar uma segurada nessa galerinha que eu tenho aqui, mano Os goblins ainda não alcançam daqui Ih, agora... Eu tenho problemas Problemas Grandes problemas Putz, aquela fúria ele não tá esperando, não Ah, o esqueletão não veio pro lado que eu queria Não é possível Vem pra esse lado aqui, esqueletão Pelo amor de Deus Beleza, veio Ah, bomba dele, não Ah, bomba dele é muito forte Mas meus goblins conseguiram machucar ali Beleza, a gente tá conseguindo Tamo jogando meio recuado Mas tá funcionando Ele botou aquele cara ali Eu acho que meu canhão não vai alcançar ele Então o que a gente vai fazer é o seguinte Vai soltar a mosqueteira aqui atrás Ela ajuda a derrubar esse brother A gente dá uma segurada aqui na mão Precisava soltar na esquerda ali Eu ia pegar ele muito no contrapé Ele soltou a mosqueteira contra a mosqueteira Vou soltar aqui a valquíria E vou soltar uns servinhos aqui, show Eles limpam aqui o chão Perdi pras flechadas, beleza Tá, agora é a hora do rush, mano Deixa eu fazer a rotação de carta aqui Soltando o canhão desse lado Lançar uns lanceirinhos aqui Pra começar a dar uma pocada desse lado Ah, mano Ele mandou aquele magueiro ali na hora certa Vou soltar os meus servinhos aqui Porque eles não apanham pro caveirão E eles dão um dano nele A mosqueteira aqui Deixa eu ver se... Puxa, puxa ele, puxa ele, puxa ele Boa, beleza Puxamos Puxa esses lanceiros pra cá E o canhãozinho pra aqui Ok, seguramos 30 segundos finais, jovens Ai, a mosqueteira me pega de muito longe Puxa pra cá, puxa pra cá Beleza, consegui puxar Puxa pra cá ainda Puxa um pouquinho mais Ai, minha nossa senhora Hum, não tenho problema Puta, ele vai segurar nesse cara aqui, ó Vai ganhar Não, não, o Ghost, seu safado, ganhou Mandou muito bem, mano O Ghost tem uma estratégia muito boa Com o esqueletão, né E com o mago Mas beleza Eu acho que a gente, de maneira geral, jogou bem Ele conseguiu mandar esse rush final Que eu não esperava É o seguinte A gente vai treinar mais Ó, o safeador tava aqui Eu ia tentar aceitar, mas não deu Mas foi boa a partida Foi boa a partida A gente vai treinar mais Deixa eu dar uma olhadinha Ah... Batão horrores Batatei Não batatei tanto, não Ele mandou bem, mano Ali no final não tinha o que fazer Bom, vamos dar uma olhada no deck do Ghost Ele tem um soldadinho nível 6 Um lanceiro Flechas, o maguinho E o esqueletão Você percebe que o combo de ataque dele Era maguinho e esqueletão Bárbaros Fúria Ah, é fúria e esqueletão, né Porque o esqueletão chegava do meu lado Esse problema do esqueletão É quando ele morre Aquela bomba que ele dropa É muito forte É o seguinte Eu vou jogar mais com o clã Pro próximo vídeo Teremos mais partidas contra eles A gente vai analisar os decks Que o pessoal usar Principalmente porque eles ganharem da gente E a gente vai estudar Pra ver se a gente consegue implantar aqui Beleza, mano? Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar do seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Espero vocês na próxima Um beijinho Bem gostosinho No popote Na nadega direita Depiladinha Onde está tatuadinho O melhor can do Clash Royale do mundo É nóis, mano Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau